CDI. Você certamente já ouviu essas três letras quando o assunto é investimento. Ou ainda, taxa do CDI, a principal referência de rentabilidade da renda fixa. Mas vem cá, você sabe como essa sigla mexe com as suas economias ou como ela é calculada? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o CDI, quanto ele vale e como essa taxa afeta os seus investimentos e se vale a pena investir com base nele. Mas antes de partir para o nosso Descomplica, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e clica aqui no sininho para não perder mais dicas e explicações. CDI. Certificado de Depósito Interbancário. Esse é o nome completo da sigla que acompanha boa parte dos investimentos de renda fixa disponíveis no mercado. Numa definição bem simples e direta, CDI é o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre si e por uma determinação do Banco Central, todos os bancos têm que fechar o dia com saldo positivo. Só que nem sempre isso acontece. Pode ser por uma série de motivos. Aliás, isso é até bastante comum. E isso não é um sinal que eles vão quebrar, não. Pode ficar bem tranquilo. Afinal, se a gente também às vezes fecha no vermelho, com os bancos não é diferente. Então, para não ficar no negativo, eles acabam pegando empréstimos com outros bancos, que, claro, vão vir com juros. Para operacionalizar tudo isso, os bancos emitem títulos ou certificados como CDI. E os juros cobrados nessas transações dão origem ao que chamamos de taxa do CDI. Agora, nada disso é para o investidor comum, pessoa física. Tudo é entre os bancos. Mas por que, então, ela é tão usada nos nossos investimentos? Como, por exemplo, quando a gente ouve que uma aplicação em uma LCI ou em um CDB rende até 100% do CDI. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o rendimento dessas carteiras vai ter como base os juros que os bancos cobram uns dos outros. Em 2020, essa taxa foi de 2,75. Em 2021, no acumulado, está valendo 4,42. Ou seja, se você tinha investimentos que usavam 100% da taxa do CDI como referência, a rentabilidade bruta oferecida por eles, no fim, foi exatamente igual ao do CDI. Já se o valor foi entre 80% ou 90% do CDI, a taxa ficou menor do que a taxa oferecida pelo CDI. Mas e vem cá? Como é feito esse cálculo da taxa do CDI? Bom, primeiro é importante a gente falar que esse cálculo não vai te ajudar a escolher um investimento melhor ou pior do que outro. Por quê? A explicação é simples. Lembra que eu te falei que os bancos têm que fechar as contas no saldo positivo todos os dias? Então, esses empréstimos são feitos diariamente e têm vencimentos curtíssimos no mesmo dia. Aí, o que acontece? A CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, registra todas essas operações entre os bancos e vai calcular a média diária das taxas que os bancos estão cobrando uns dos outros. Essa média é conhecida como CDI Over. Para chegar na taxa do CDI que vai determinar o rendimento anual, é fácil fazer a conta. Você vai calcular a média diária calculada com base em 252 dias úteis. E é por isso que a taxa do CDI anual varia diariamente, porque ela vai levar em conta os resultados da média diária. Aí, a B3 calcula a taxa média de juros cobradas nos CDIs de todo o mercado financeiro. Essa média é conhecida como taxa DI. Para chegar na taxa do CDI, que vai determinar o rendimento anual, a conta é fácil. Você pega a média diária multiplicada pelo número de dias úteis no ano. E aí você chega à taxa do CDI anual, que vai variar diariamente, levando em conta os resultados da média diária. Até aqui bem simples, né? Agora vamos avançar e falar da relação entre o CDI e a famosa taxa SELIC. SELIC é uma outra sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É a taxa básica de juros da economia, que é definida a cada 45 dias pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ela é muito usada como referência nesses empréstimos interbancários feitos por bancos. A taxa SELIC e a taxa do CDI andam de mãos dadas. Não são iguais, mas seguem a mesma tendência e direção. Então, se uma sobe, a outra também tende a subir. E o que acontece quando elas se distanciam? Se a SELIC sobe mais que o CDI, em vez de fazer empréstimos uns com os outros, os bancos podem preferir emprestar o dinheiro para o governo, já que a rentabilidade para eles vai ser maior. Agora, se o CDI é que fica no lado mais alto dessa gangorra, quem está ganhando é o próprio investidor, que tem os seus rendimentos atrelados a essa taxa. Nos últimos anos, a taxa de juros no Brasil chegou ao menor patamar da história. Ela veio descendo desde os 14,5% em 2015 até chegar a 2% em 2020. E o CDI também acompanhou essa descida. Mas em 2021, a SELIC voltou a subir. No começo de 2022, já estava em 10,75%. E a tendência é que a taxa do CDI suba junto. Com o CDI maior, a rentabilidade em renda fixa, que usa esse indicador, também aumenta e pode ficar mais atrativa para você. Enquanto a gente espera essa evolução da SELIC e do CDI, aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma das novidades. Até mais!